Família é tudo. Jéssica paga caríssimo para destruir Electra, e faz ameaça a Anz. Jéssica não poupará esforços, para fazer da vida de Electra, um inferno em família é tudo. Ela tirará uma enorme quantia de dinheiro do patrimônio de sua família, para subornar o perito contratado, para analisar os vídeos das câmeras de segurança do prédio onde Luca morava. Anz tentará zombar do desespero da vilã, mas ela o ameaçará. Se eu cair, você cai junto. A intenção de Jéssica, não será apenas prejudicar Electra ou impedir, que ela prove sua inocência. A Mejeira também estará preocupada em salvar a própria pele, já que foi ela quem arquitetou o plano, para fazer a ex-amiga ser culpada pela tentativa de homicídio contra Luca. Se o perito comprovar, que as imagens das câmeras de segurança, foram editadas para excluir o trecho, em que o bandido contratado por Jéssica e Anz entrou no apartamento, a casa pode cair para os dois vilões. Por isso, a víbora estará disposta a pagar um preço alto pelo silêncio do profissional. Tenha 200 mil reais em dólares aí, dirá ela ao entregar uma mochila cheia de dinheiro para Anz, em cenas previstas para irem ao ar no capítulo da próxima quarta, 22, da novela da sete da Globo. Tati saindo cara essa obsessão pelo Luca, zombará o filho de Catarina. Cê devia contribuir também, se aquele perito não aceitar o nosso suporno, nós dois podemos parar na cadeia, alertará Jéssica. Cê sabe que eu só te ajudei a encontrar um cara para esfaquear o Luca, porque eu sou seu amigo. Se algum dia descobrirem, que Cê foi a mandante do crime, que fez o que fez, para botar a Electra na cadeia, Cê vai assumir tudo sozinha. É o mínimo que Cê, pode fazer por eu ter te ajudado, avisará Anz. Jéssica, no entanto, não aceitará o posicionamento dele, e deixará claro. Nem vem, Anz, que se eu cair, Cê cai comigo. Eu já te falei. O vilão recuará, dirá que encontrará o perito, e oferecerá o dinheiro a ele. Eu duvido que o sujeito recuse uma proposta dessas. Ele é duro, esses 200 mil reais, podem mudar a vida desse cara, afirmará. O importante é ele fazer um laudo atestando, que só a Electra, entrou no quarto do Luca naquela noite. Assim ninguém vai descobrir, que fomos nós que mandamos esfaquear o Luca, concluirá a personagem de Rafa Kalimann. Tchau. 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 Tchau.